Estamos de volta e você já sabe que quarta-feira é dia de falar das oportunidades de emprego. E atenção, uma rede de supermercados está com 180 vagas temporárias para Guarapari. Fique de olho. O Cine de Anchieta está com 121 vagas de emprego nas seguintes funções. Ajudante de obras, ajudante de refrigeração, balconista de farmácia, camareira, carpinteiro, chapeiro, corretor de imóveis, decorador de interiores, encarregado de departamento pessoal, encarregado de obra civil, oficial pedreiro, operador de draga, operador de escavadeira, operador de trator de esteira, mestre de obras, marinheiro auxiliar de convés, motoboy, soldador, técnico de planejamento e técnico de edificações, entre outras vagas. Os interessados devem ir até o Cine de Anchieta nesta quinta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde. É preciso levar o currículo atualizado com foto, além do número do PIS, do RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e o cartão da família. Informações pelo número 28 3536 3488. A rede de supermercados Extra Bom está com 180 vagas temporárias para Guarapari. Há oportunidades nas áreas de açougueiro, auxiliar de padaria, cozinheiro, embalador, operador de caixa, operador de frios e laticínios e repositor. Os interessados devem cadastrar o currículo no site www.extrabom.com.br. E uma loja de material de construção no Itapebuçu está contratando ajudante de motorista. Os currículos com foto devem ser enviados pelo WhatsApp 27 998 29 95 77.